Nada melhor que uma boa Defender pra eu mostrar no canal aqui pra vocês, hein pessoal? Olha que joia! Olha que carro maravilhoso! Essa aqui já tá num projetinho bem executado, toda no estilo Defender 90. Tô aqui no encontro da Monster Lift em Pitangueiras, no Paraná, e encontrei essa Defenderzinha 90, pessoal. Cara, que caminhonete arrumada! Caminhonete, né? Que jipe arrumada! Tô com o dono aqui, e aí Pedro? Tá bom, meu filho? Cara, ó, pessoal, de antemão aqui pra vocês, essa é a famosa roda Saltuf. A dente sabe que a gente ia colocar na nossa Defender. É muito raro ver, essa roda é uma roda original da Defender inglesa, tem poucas que eu conheço, né? É, utilizando, e dá um estilão, dá um estilão bem maneiro na Defender. Essa aqui é a que ano? Ela é 2002, quatro cilindros, né? Ela não é nada... Não é a Puma ainda. Não é a Puma ainda, não tem nada de eletrônica. É bombona mesmo e fumaça pra trás. Entendi! Massa demais! E ó, eu já tô vendo aqui, ela tem... O mais legal da Defender é isso, ela tem opção de você fazer preparação infinita. Você pode colocar vários tipos de para-choque, vários tipos de frente. Pode colocar aqueles kit cam, que eu acho um kit bem legal também. Tem muita preparação. Essa aqui, ela tá no estilo mais clean, né? Mas ela tá com as luzes que, inclusive, a gente vai colocar na nossa. Essa aqui é da Wipec. É, aquela... não sei se é Wipec ou aquela bitmark, alguma coisa assim. É o kitzinho inteiro, dianteiro e traseiro. É, tem todas. Aí tem aqui o... Oi? É, só vou com... Ah, tá, se não tá bom com nós. Aqui vem o pisca, vem aqui a luz... A luz normal, né? A luz de posição. Então, é... Aqui atrás, ela tem mais todas as luzes. E aí tem a opção de ser fumê ou ser transparente, né? Então, aqui o Pedro escolheu a fumê, colocou os faróis com angel eyes, ó. Projetor que ficou bem legal. O para-choque é um para-choque do modelo original também, com as luzes. Tem essa bordinha aqui, ó. Tem essa borracha padrão. E você pensa em colocar guincho, colocar uma mesa de guincho ou vai deixar ela assim? Eu tinha montado mais para deixar um projeto mais clean, né? Antes ela tinha o guincho na frente, tinha mais umas luzes de posição também ali de LED. Mas eu quis montá-lo o mais clean possível. O mais original possível. Para dar esse contraste de tom branco para o preto. É. É o que eu sou mais chegado, né? É, ficou bem legal. Os negócios que colocam no teto lá. Não sei se ficaria legal também. Estou montando mais clean. Está pensando por enquanto. Ó, tem aqui. A galera geralmente faz essa proteção, né? Porque é bem fina a... E joga muita pedra. Ela joga muita pedra para trás. Eu vim aqui. Só de entrar aqui, ela pega a pedra e vai jogando para trás. Mesmo com o pneu para dentro e os alargadores? Sim, mesmo isso. Na estrada eu vim jogando pedra. Foi a primeira vez que eu peguei estrada com ela mesmo. Ela pega, ela vai jogando. Eu achei que esses parabarros iam dar uma segurada também. Não segura. Não sei onde foi, mas ela foi jogando pedra na calça. O offset dela é um pouquinho para fora. Cara, porque a nossa ela joga pedra. Mas ela está sem os alargadores. É que a 130 atrás não tem, né? Mas mesmo assim, a gente colocou o espaçador nela. Não tem parabarro nem nada. Ela vem jogando tudo. Mas eu achei que o original ela acabaria não fazendo. Massa, cara. Ela está erguida? Você mexeu na suspensão? Ela está erguida um pouquinho a traseira aqui. Depois que eu coloquei a rota, ela ficou muito retinha. Aí coloca algum pezinho, alguma coisa. Como cabe quatro lá dentro. Coloca a gente sentada ali. A frente dela ficou empicada para cima. Entendi. Tem um calcinho pequenininho ali na mola de... Não sei se é aquele Tecnil. Tecnil, é. Tem um calcinho pequenininho ali, só para ela ficar com a traseira um pouquinho mais erguida que a dianteira. Legal, cara. Nossa, está linda, viu? Vamos ver a medida. 2,85, 65, aro 18. Ah, ela é aro 18. É 18. Cara, no aro 18, com o pneu 285, não fica exagerado. Exato. Não, e ela está confortável. Eu achei que ela fosse ficar um pouquinho mais dura. Ou, como ela não tem muita potência, eu achei que ela fosse perder muita potência por causa do peso da roda dos pneus. Mas não, ela está rodando luzinha. Eu gostei de saber que no aro 18, com o pneu 285, cabe certo. Não precisou mexer nada. Nada, nada, nada. Não pega, ela esterça. A gente teve que dar uma seguradinha ali no final dela, que ela tem uma... Na verdade, não sei, não entendo muito bem. Mas a gente teve que tirar um pouquinho, um pouquinho assim, ela pegava. Então, eu acabo não esterçando no final. Não pode forçar muito para esterçar, né? Acho que você já descobriu. Eu descobri do pior jeito. Então, a manobra dela é sempre um pouquinho mais aberta mesmo. Entendi. Mas não pega, a parte de trás não pega, a para-barra não pega, tudo certinho. Que massa, né, cara? Que massa! Eu gostei de saber disso, porque essa é aro 18, que eu encontrei na época que eu estava procurando, elas no aro 16. Mas eu fiquei com medo que o aro 16 ela fica muito fechadinha. Sim, aí tem que colocar um 285, um perfil 75, né, para ficar um pouco... Mas no aro 18 ela fica no ponto, cara. Fica muito massa. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Tem uma quinta roda também. no estilo escadinha. Posso abrir aqui? Pode, claro. Olha como que é, pessoal, a... Aqui é a parte de dentro da Defender. Vem com os quatro bancos todos assim, padrão, né? E aí você desce. Esse teto preto você fez ou já veio assim? Na verdade eu mandei fazer preto. Aham. Porque o povo vai entrando, vai passando, vai metendo a mão. Aham. Como ela era clarinha por dentro, eu mandei fazer tudo preto. Só falta agora colocar o teto solar, que ela já tinha, a gente fechou. Aham. Mas que dá muita infiltração, né? Não sei se eu vou pôr ou não. Entendi. Gostoso, né? Mas aí você trocou só a partir da frente do teto. É, só fecha, né? Tampa ali e pinta. Entendi. E tem o forro já que você já compra sem o teto, tanto pra teto solar quanto pra cem, né? Que massa. E aqui as molduras permanecem originais. Tudo original, vidro original, aí o resto é tudo original. Ah, mas na verdade por dentro ela é 100% original. Só tem aquele console ali que não é original. Painel, bancos, daí foi tudo original e refeito, né? Era isso que eu queria ver. Ela é 2002, né? A nossa, por exemplo, é 97. Elas têm cinco anos de diferença. A nossa não tinha ar-condicionado. Esse ar-condicionado é original dela, né? Isso, é o Gela Saco, pessoal. É o Gela Saco, né? Que ele vem de baixo pra cima. O nosso, o antigo proprietário, fechou essa parte. O painel da nossa era aberto assim, pessoal. Esse console onde tá a central multimídia você colocou, então? Não, não. Esse é o original a partir de 2002. Ele tem já esse tecladinho. Ah, então a partir de 2002 mudou. Eu não sei certinho o ano que mudou, mas é legal que aí dá pra pôr a central multimídia. Ah, ela tem vidro elétrico? Não tem, Gui. Os dois faróis aí são de faróis auxiliares. Eu não sei por que eu comprei ela desse jeito. Ela tem os botões do vidro elétrico. Você clica, você escuta ele acionando. E tem a... E tem a lavandinha. Aí eu acabei deixando pelo manual pra não ter que ficar tirando e colocando o painel pra quebrar tudo. Entendi, cara. Que massa, velho. Então, eu acho... É que eu nunca vi o nosso, o painel da nossa por dentro, sabe? Mas eu acho que é um painel bem parecido. A nossa não abre ali, por exemplo, as ventarolas. Porque tá tudo fechado. Porque bem aqui do lado, tem o... Tem os dois lados, né? No teu e o do outro lado. É, é que aqui fechou por conta do ar e o compressor fica aqui. Não sei se o compressor fica uma parte do ar-condicionado aqui. Mas, cara, ela tá muito zera, cara. Ó, 280 mil km. Os bancos no estilão quadriculado. Super legal também. Cara, tá muito zera. Posso dar uma ligada? Claro, com certeza. Porque ela tá desengatada. Primeirinha, hein? E o barulho do escape tá bonito, ó. Pode dar uma acelerada? Pode. A lentinha tá gostosa de ouvir, hein? Cara, e me fala uma coisa. O que você pretende mudar ainda nela? Que, cara, pra mim, na verdade, acho que ela já tá no finalzinho. Já pensei em fazer teto Black Piano e as Polany Black Piano. Mas eu gostei do acetinado, do jeito que o contraste ficou brilhante, ficou acetinado. Eu acho que, na verdade, é mais ou menos isso aí. Isso daí mesmo. Eu acho que ela tá praticamente pronta. Agora você tá preocupado com as outras. É, não tá mais vindo. A HCPU que você tá fazendo tá em que estágio? A HCPU foi... A caçamba eu tive que fazer a maior parte dela. Mesmo a caçamba da Sul tá muito foda. Me manda uma sócia que eu vou pôr no insert agora, pessoal. Ó, a HCPU que ele tá montando. E aí, ela não tá com as 18, tá com as 16 e os pneus 285. Vou ter que refazer caçamba. A porta dela tinha um pedacinho de tinta na hora que eu fui puxar a massa. Aham. Tem que voltar ela... Acho que a tua voltou pra lata, né? Voltou, voltou. Tem que voltar ali inteira pra lata pra ver o que tem de massa, tentar corrigir. Não sei se tem buraco. E de motor ela não tá muito boa também. Então vai ter que dar uma revisão, fazer uma revisão na HC também. E dar um talento, né? Porque... Bom não vai ficar e óleo vai vazar. É, então... Não tem jeito, né? Mas esse que é o gostoso de fazer aos poucos, né? Tem que fazer. Aí, pessoal, ó que legal. Mais um projeto bacana aqui pra gente conhecer. E futuramente, quando os projetos estiverem prontos, a gente... A gente vai ser... Tem um trem que ele tá fazendo. Pediu pra não falar ainda. Porque ainda não tá pronto. Mas quando ficar pronto... Aí você vai ter que visitar a gente lá em Londrina. Vamos lá em Londrina que vai valer a pena. Esse vídeo vai valer a pena. Pedro, tamo junto, viu? E galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. E sigam também as nossas redes sociais BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Fechou? Até mais! Tchau!